E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play! E família, sejam muitos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Recomeço! E olha só quem eu encontrei, ele tava perdido no meio das montanhas, seu trovão danadinho! Ah! Agora eu gostei muito do título que vocês me deram, tá família? Que triste! O maior vendedor mundial de cavalos do Minecraft! Ai caramba! Juro família, eu tento tomar cuidado, na verdade eu tomo muito cuidado, mas acontece, foi sem querer, foi sem querer mesmo! Tem pedra aqui pronta, deixa eu colocar aqui mais para cozinhar, tem um pouquinho de carvão também, vou colocar meu iron aqui também, olha só! Peguei muito, muito iron mesmo! E no episódio de hoje, iremos fazer mais uma parte da nossa casa, que eu sei que vocês estão me cobrando muito pra terminar minha casa, mas minha casa vai demorar muito pra terminar, porque eu quero fazer muita coisa aqui! Ela vai ser gigantesca e mais pra frente vai entrar uma parte de redstone, onde a gente vai fazer portas automáticas e muita coisa legal, mas por enquanto não, porque ainda eu não tenho nada! Família, se vocês curtem essa série, não esquece de deixar um like, que é muito, 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 muito importante mesmo! Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, estamos quase chegando a 800 mil inscritos, então dê uma ajuda! Sério, aproveita nesse exato momento que eu te lembrei, pega o link do canal e manda pro seu amigo no Whatsapp e fala, se inscreva nesse canal do Keto! Bom família, beleza, agora vamos começar né, mas antes disso, olha só, vou dar um pulo pra, pra morte não, pra dormir, uhul, uhul, ah não deu certo! Você não pode dormir agora, está muito longe da cama, como assim? Como assim? Boa, dormi, delícia, tá, por enquanto eu não vou pegar mais nenhum cavalinho, tá? Porque tá triste eu perdendo vários e vários cavalinhos, vou ficar aqui com o trovão por enquanto, vou ficar aqui com o Kami e vou ficar aqui com a nossa Lili Três animazinhos de estimação e bang, 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 agora eu quero fazer uma coisa, deixa eu ver se eu tenho, eu peguei aqui né, aqui peguei pedra já Vamos aproveitar, vamos guardar esse ouro, essa pá eu vou deixar que a gente, nós iremos utilizar, guardar isso, orquibente eu posso deixar que talvez eu use Pedra lisa eu vou deixar, iron, osso, vou guardar essas coisitas, o que mais que eu posso estar guardando? Trigo, cenoura, linha, flecha, laço e só, pronto, eu quero fazer uma coisa, que é essa laje aqui, beleza, na verdade tijolos de pedra Agora, calma, 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 dá uma pedrinha aí senhor, muito obrigado Faltou aqui família, olha só, yes, aqui era o lugar pra eu me subir né, mas eu vou fazer uma escadinha tipo assim ó, de iron mesmo E agora, eu preciso terminar essa parte aqui, nossa casa terá o segundo andar, mas antes eu quero colocar essa pedra aqui ó, pra deixar a nossa casa um pouquinho mais alta Beleza? Aí vamos fechar essa parte aqui, e aqui também, pra dar um Xiaomi na nossa casa também né, senão ela vai ficar de um jeito estranho E não vai ser legal ficar de um jeito estranho Se é que vocês me entendem, tá? Eu vou precisar de muito, muito mais tijolo mesmo Mas e agora, eu vou pegar um pouquinho de pedra, tá? Eu vou me arriscar um pouquinho na caverna, mas antes de ir pra lá, eu lembro do último escudo que aconteceu Vocês lembram? Vocês lembram do último escudo? Então, aconteceu ruim, aconteceu coisa muito ruim com ele Então deixa eu vir aqui, vou criar um outro escudo, que eu acho que é assim, beleza, temos um outro escudo Depois eu irei personalizar os meus escudos, por enquanto não, por enquanto não, tenho tocha, tocha eu tenho Deixa eu ver o que mais tem aqui, ó, não tem mais nada pra fazer tocha, ó, tem aqui Ok, fazer mais um pouquinho de tocha, beleza Vou dar uma arriscada naquela caverna ali, família, pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa de ribones Quem sabe um pouquinho de headstone, aí iremos craftar a nossa tão sonhada bússola Olha, tem carvones ali, mas deixa isso pra depois, pra depois, pra depois, tô achando que tá escuro aqui, hein Bom, foi aqui que eu quase faleci, meio coração, lutando contra... Ai, caramba, mano, já começaram Chega perto, chega perto, isso, ai, não consegui defender a tempo Tá, calma, 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 eu preciso desgastar essa espada aqui Na verdade, eu posso derreter essa espada, né, pra não correr risco, vamos usar a nossa espada mais poderosa Vamos descer aqui, ó, que aqui eu não tinha visto o que tinha por aqui Ok, tem um clipper, não clipper, sai clipper, deixa eu tentar acertar ele Aí, explode, ok, estrategia Deixa eu vir pra cá, vamos ver Família, tem uma ravina aqui Calma Cuidado, muita calma nessa hora Ai, caramba, tem um esqueleto ali Deixa eu quebrar aqui Nossa, tem uma ravina aqui, ai, caramba Cai Não, cai Isso Morreu? Ele caiu na água Maldito Mas acho que ele morreu, que eu vi um XP lá embaixo Calma Vamos pegar agora um esqueletinho que tá aqui Vamos dar cabo dele agora Cai você, cai você, cai você, cai Isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Ali Eu tava escutando o barulho de aranha mesmo Sai, sai Não, não Isso Beleza, cruza Ok Tá Não tem nada pra cá Agora Eu vi ali, mano, tem uma ravina aqui Tá O que acontece? O que acontece é que podemos achar coisas lá embaixo Coisas legais Porque ela está bem funda Olha só Deixa eu dar uma olhada Sim Caramba Ela está muito funda Deixa eu ver Cuidado pra não cair, né Guedo? Pelo amor de Deus Ai Barulho estranho Tá Podemos fazer uma escada descendo daqui, ó Vamos tentar fazer? Vamos fazer uma escadinha Descendo pra cá Até chegar No lugar que queremos Calma Coloca uma tochinha aqui Ótimo Depois a gente cava um pouquinho por lado Tipo assim, ó Cava pra cá Isso Bem do lado do Iron Boa Vamos pegar muito, muito Iron Que eu tenho certeza que nessa série Iremos precisar Porque iremos craftar muitas coisas legais Aí Descemos mais um pouco E aqui já dá pra Ter uma ideia Uma noção de onde estamos Ok Podemos aumentar Opa Opa, opa Colocar aqui Ó, o ruim é pra colocar tocha Por causa do escudo Boa Resolveu Resolveu Clareou E agora vamos continuar descendo Mais um pouco Ok Aqui acho que chegamos Água Água E do outro lado tem o que? Cuidado Ai, tem um clipper Não, não Ah, que susto Tá Chegamos até aqui, família Será que iremos encontrar Alguma coisa legal por aqui? Nada por aqui Tá Tá, tem lava, né Mas lava não é importante Nesse exato momento Olha só Tem Ah, você que tá aqui É você? É você mesmo? Não, não é mais você Você já era Deixa eu vir aqui Ai, caramba Cheio de morcego ali, hein Calma São só morcegos Opa, você tá com armadura, rapá Tá com armadura? Toma, tua cara Toma, tua cara Murra Murra Ok Morcegos Eles não atacam Então tá de boinas Deixa eu Deixa eu Vim pra cá Continua Só morceguinho Olha só Yeah Encontramos aqui Uma esmeraldinha Calma Deixa eu iluminar primeiro Olha, outra Uau, que fera É muito difícil Encontrar a esmeralda Agora não sei, né Nessa nova atualização Olha só Se é mais fácil Encontrar essas Esmeralditas Ok Tem uma só, né Que pena Poderia ter um monte Ok Coloca aqui Coloca aqui Pra tapar a água E vamos quebrar Uou Então tá Aproveitar que estamos aqui Podemos fazer um pequeno Um pequeno túnel Pra ver se encontramos redstone Deixa eu vir aqui Ou quem sabe Diamante, né Aproveitar que ficou bem baixo mesmo E não é caverna Vamos cavar 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 Tá, deixa eu pegar aqui Colocar uma torcha Uma torcha E continua descendo Vamos ver se eu tenho sorte 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 Eita, encontrei alguma coisa Família, cruzem os dedos aí Pra eu ver se eu consigo encontrar Uma coisa interessante Pelo menos Se eu encontrar redstone Já vai ser muito Muito bom mesmo Vou ficar muito feliz Ótimo Ó Iron Beleza Iron Não, não quero iron Nossa, olha só Encontrei mais Olha só Encontrei mais Diamante Diamante não Encontrei mais esmeralda Banhas Boa Parece que aqui tem bastante esmeralda, né Não tenho certeza sobre isso Mas aparentemente, né Já encontrei três Isso vai ajudar bastante Chegamos na pedra matriz Mas que alegria Vou subir um pouquinho Porque geralmente Um pouquinho mais pro alto É um pouquinho melhor Pra estar encontrando diamantes Ok Vamos cavar um pouquinho aqui Eu vou cavar Até a minha picareta se quebrar Né Vamos ver Depois que se quebrar A gente sobe Pelo menos Eu tô pegando o que eu precisava Que é a pedra Pra estar construindo A nossa casa Vou virar pra cá Porque aqui tá tendo Essa pedra vermelha Que eu não quero Ai caramba Vou subir mais um pouquinho Vou surber Isso Vou subir mais outro Nessa altura Pra gente trocar Pra gente trocar com os villagers Mano Mano Deixa eu ver Eu peguei um já Deixa eu ver se vai ter mais em volta Que eu estou muito Muito empolgado agora Tem mais aqui Acho que acabou Né Olha só Muito diamantinho Ai quebrou uma picareta Tá Um pouco de Encantamento Só que mesa de encantamento Rápido também Que ela vai ser bem mais rápido E tipo Vai ajudar bastante Se a gente conseguir Encantar então Eita Preula Ok Vamos pegar o iron Agora eu preciso voltar Pegando os irons E tals Tá Consegui uma coisa Muito importante Que é o diamante Então já podemos voltar Pra casita Peguei bastante pedra Pra gente estar construindo A nossa casinha também Ok A única coisa que eu vou fazer Eu vou voltar pegando Todos os minérios Todos mesmo Que eu encontro Minérios Nossa eu não encontrei Sabe o que Olha só que eu encontrei aqui Vem em mim seu lindo Esmeraldinha linda Tá Eu acho que a esmeralda Fica um pouquinho mais alta Vamos subir aqui Esmeralda e diamante Porque poderemos encontrar Diamante e esmeralda Cavando Pra esse lado Yes Vou cavar um pouquinho Mais Porque eu quero muito Olha Ouro Good Good Mais ouro Um pouquinho ouro Mas tudo bem Tá Vamos continuar cavando Não tem espaço para o ouro Joga isso aqui Que eu não quero Não gosto de construir com essa pedra Que eu acho ela feia Bora Então vamos família Cavar mais um pouquinho Que eu quero muito encontrar A tarda redstone Olha Olha só Encontrei mais Encontrei mais esmeralda Que felicidade Caracas Nossa Que felicidade Oh Garoto Mas esse episódio Tá rendendo Esse episódio Tá muito Bones Olha só Que eu encontrei Tanadinha da redstone Ah garoto Eu vou até cavar Mais um pouquinho Porque esse episódio Tá me dando Muita sorte Vou cavar Só mais um pouquinho Só pra ter certeza A terra Não quero Só mais um pouquinho Pra cá também E a gente já começa Voltar pra casa Ah familiar Que bom Mano Boa Agora a gente volta Pegando algumas coisas Tipo Carvone Carvones Pegando também Iron Iron Gold Gold Acho que eu não vou encontrar Mas beleza Vou pegar muito carvão Vamos pegar também Muito iron Voltar com muita coisa Essa expedição Foi muito Boa Mesmo Caracas Estou feliz família Sério Ok Ah só que é ruim A picareta Que ela é muito Devagar Eu não gosto de picareta Devagar Bora É ruim pra minerar Yeah Tá Não tem mais espaço Pra nada também né Pra nada Beleza Volta pra cá Deixa eu ver Se tem espaço para Ah tem espaço para ferro Ainda Vem pra cá Deixa eu ver Onde eu estou Sai Sai E Bedrock E aqui Tem o ferito Bora pegar Bora pegar Eu tenho certeza que deve ter um pouquinho mais de ferro Pra Pro lado de lá Pra fora Mas agora conseguimos Encontrar coisas legais Yeah Tá bom Bora subir Subir Deixa eu ver Eu peguei 21 irons Fora que eu tenho muito lá em cima né Tenho muito Muito mesmo Esse capacete aqui eu não vou querer não gente Proteção contra projéteis Eu vou passar e vou pegar ele de novo né Ah não Ficou lá Ok Ok Carvõezinhos Vem pra mim Acho que eu não vou ficar pegando muito carvão não Porque depois se eu conseguir fortuna Vai ser mais fácil da gente tá pegando carvão Beleza Vou pegar aqui O minério de iron Não dá pra duplicar Então eu vou pegar Ok Beleza Vamos que vamos Yeah Ai Sobe maldito Pula Pula Ok Continua Ah não Não fica escuro Não quero que spawne mobs por aqui Pegar o iron Ironzito Tô pensando em fazer um funil Pra fazer uma fornalha só Ou duas E deixar interligado Pra gente colocar tudo dentro de um baú Isso Dentro de um baú E eles queimarem automaticamente né Refinar o ferro no caso O ouro E cozinhar os alimentos automaticamente Automático Eu acho que vai ser legal Já que eu tenho bastante iron Vamos utilizá-lo né Então Eu vou estar fazendo isto Ok Pega Ai caramba Quebrei a torta A torta A torta de morango Colocaram aqui uma torta de De jabuticaba Eu ia falar de jabutibá Não existe jabutibá Ok Cheguei no teto Agora é só sair desse lugar Não, não é por aqui gueto Não é por aqui gueto Tá, vamos comer Fome Fome Volta Isso Caramba Família Conseguimos coisas muito boas Deixa eu pegar esse iron aqui também Dando sopa Nós pegamos Ok Continua subindo Tô achando que essa parte tá meio escura Tá Bom Olha tem mais Caramba Carvão e iron 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 É coisa que não falta né No nosso No nosso mundo Sobe Ah tá de noite Vai dar spawn em mobs E muitos mobs Deixa eu correr rápido 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 Já deve ter dado spawn Porque eu tava lá embaixo Vamos lutando Rápido Rápido Hora de dormir Dorme 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 Corre, corre Não vou olhar pro lado Ai Ai meu Deus Ah Boa Consegui dormir Get to play Adquiriu a conquista Diamantes Tá Tinha Alguma coisa aqui Vindo pra cima de mim Eu acho Ah tá ali ó Nossa Dropa essa espada pra mim Fih Dropa essa espada pra mim Será que ela é boa Ah Não dropou Achei essa é muito pequena De eles droparem O que estão segurando Ai caramba Morre também Ai Ai filho da mãe Que susto Filho da mãe Ai caramba Pronto Ok Ah uma coisa que eu tenho que estar fazendo também Estar fazendo É terminar Ah filho da mãe Ah filho da mãe Eu lembro de você Você quase me matou Vem 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 agora Vem agora Vem agora Vem 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 Isso Pra cá 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 Porque aqui será a área dos animais Sim E pra cá Olha só Opa calma calma Isto Tem que quebrar aqui E aqui vai ser mais plantações Certo Pra cá Então aqui já vai começar uma outra plantação Que eu tenho que pegar a terra Colocar aqui E aqui tipo vai ser de trigo E eu vou plantar tudo Que puder Tudo que der Eu vou plantar aqui na nossa casa Pra ficar bem maneiro Então eu quero plantar aqui desse lado E depois desse lado aqui também Na mesma reta aqui ó Então teremos plantação aqui Plantação aqui Aqui e aqui E aqui na frente será A área dos animais De estimação E beleza É Hoje eu tenho que terminar essa outra parte aqui né Deixa eu vir aqui Comer Mas antes Deixa eu vir pra cá Deixa eu ver Tem um vidro aqui Deixa eu guardar isso Deixa eu pegar aqui meu Não iron tá Aqui Ótimo Vamos fazer aqui Um balzinho Ótimo E agora vamos fazer um funil Que eu falei pra vocês Yes Temos um funilzinho aqui Na verdade eu irei precisar de dois né Tá Deixa eu tirar isso daqui E essas outras coisas Deixa eu ver Eu posso guardar isso Isto 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 Ah Uma coisa muito importante Pega mais pedra e coloca mais pra cozin E aqui Tá Deixa eu tirar isso daqui Ok Vamos fazer um outro balzinho Bang E Agora um outro funil Yeee Tá Agora Precisamos pegar a nossa fornalha E colocar ela aqui em cima Pode ser aqui em cima ou aqui do lado Na verdade ela pode ser aqui do lado Aí cai aqui Ou aqui Estou indeciso agora Beleza Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer É colocar um baú aqui Ai tem que fazer outro baú Meu Deus do céu Outro baú Pronto Outro baú Está pronto Ok Colocar ele aqui no alto Não quero que ele fique tão alto Será que dá pra colocar aqui? Não vai dar né Porque vai pra cá Beleza Então eu posso colocar ele um pouquinho mais pro alto Vem cá baúzinho Fica aí em cima Ok Aqui eu coloco a nossa fornalita E aqui O nosso funilzinho Beleza Também não vai dar certo assim Não vai dar certo assim Família Deixa eu tirar Tira daqui Ótimo E Tira daqui Por que? Porque o alimento tem que ir por cima Né Então vai ter que ser assim O alimento tem que cair por cima Né E O carvão pelo lado Que no caso Pode ser até do outro lado Deixa eu vir pra cá O carvão vem pra esse lado Combustível Deixa eu tirar esse daqui Ótimo Deixa eu subir aqui Ah Uma coisa que eu posso fazer Ah não vai dar Não vai dar Tem que ser por cima mesmo Ok Ah Outro baúzinho Que é aqui Ótimo Então eu tiro essa workbench daqui Opa Sai Sai o workbench Sai o workbench Tiro essa fornelha daqui também Ok Preciso de um outro baú Ah Outro baúzinho Vamos fazer outro brauzito Good 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 E colocamos ele aqui do lado Olha só Aqui assim Fica aí baú Ah não dá pra colocar aqui Por causa desse baú Pode ser desse lado por enquanto Provisoriamente provisório Meu Deus Eu não vou falar pra vocês não Mas eu preciso de outro baú Eu não vou falar pra vocês também Eu não tenho madeira Isso é triste Então bora lá pegar uma madeirinha Abre aqui Yeah Bora pegar uma madeira Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui ó Madeirinha de carvalhos mesmo Ah Temos que fazer as fazendinhas né Então por isso que as fazendinhas vão ser mais pra cá Aproveitar que os animais já estão aqui né Beleza Temos que fazer várias e várias É Alas Pra tá colocando os nossos animaisinhos Muito bonitinhos Pula Não dá É muito alto Tá Corre, 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 corre Eu não tô gostando Eu tô pensando Olha só Comentei o que vocês acham Eu tô pensando em tirar essa parte daqui Pra deixar um corredor de Com dois de espaço Aumentar pra lá Puxar a água um pouquinho pra lá E assim a gente vai ficar com um pouquinho mais de espaço Pra tá andando aqui ó Então eu tô achando Que vai ficar bem melhor Se fazermos isso Comentei aí o que vocês acham Né Que é muito importantíssimo Beleza Eu peguei um pouquinho de madeira Refino a madeira Faz aqui um baúzinho Coloca ele pra cá Agora vem pra cá Coloca Quero um baú pra fazer mesmo? É, um baú Nossa, eu tô ficando doido Porque eu preciso fazer aqui Mais um funil Pronto Pra que eu tô fazendo isso? Nossa, eu preciso de outro baú ainda Vocês não acreditam Mas eu preciso Ok E aqui Por quê? Aqui eu vou deixar o carvão, certo? Aí o carvão cai automaticamente E aqui eu deixo tudo que eu quero cozinhar Carne, iron E eu não preciso ficar Tipo, tirando e colocando E etc, né Por exemplo, carne E o que mais que tem aqui? Mais nada, né Mas eu jogo tudo aqui E eu deixo cozinhando As pedras também Deixo tudo aqui misturado Olha só E ele vai caindo aqui ó Diretamente pra assar E depois ele já cai direto pra cá Viu? E já tem aqui o filhazinho pronto Então tudo vai acionando automaticamente Enquanto nós estivermos aqui perto Então isso vai ajudar bastante mesmo Tá Eu tinha pegado pedra lisa Isso tinha Ok Deixa eu fazer aqui uma escadita Que pode ser com essa pedra aqui Brequeia Vamos fazer uma escadinha Deixa eu ver Pode ser aqui Aqui E Aqui Beleza E outra aqui Bom Falta terminar essa parte de cima Que eu falei pra vocês E vamos começar Terminar tudo Tá Vou precisar de mais pedra Mais tijolos Calma Deixa eu vir aqui Deixa eu ver se tem Cascalho Pedra Anisito Deixa eu ver aqui Tá vindo uma carne primeiro Deixa eu tirar a carne Deixa eu tirar o iron também Outro iron Ai caramba Deixa eu vir pra cá Tira o iron Iron Deixa as pedras irem primeiro Em primeiro lugar As pedras Deixa eu ver se tem mais pedra aqui Tem Vamos deixar ela caindo ali Bang E elas vão Ai tira o ferro Beleza E elas vão assar Ok Então Parulho estranho Meu Deus do céu Beleza Agora Que elas foram primeiro Posso colocar isso aqui por trás E elas vão assar Depois Em seguida Deixa eu ver aqui Tá vindo Beleza Temos um pouquinho aqui Família Eu vou ficando por aqui Nesse episódio Espero que vocês tenham curtido Conseguimos Diamante E olha só Olha só Olha só Hehe Diamante Diamante Não esquece de deixar um like Que é muito importante E comente aí Como é que a casa tá ficando Se ela tá ficando bonita Comente aí também Se eu devo trocar essa parede Que tá bem rústico mesmo Trocar por uma Mais bonitinha Sei lá Tijolos Ou Tijolos vermelhos Não sei Comente aí Muito importante mesmo O comentário de vocês Ajuda muito Muito Mesmo Um abraço Um beijo no coração Até o próximo vídeo Não esquece de deixar um like Que é muito importante Se você não for inscrito no canal Se inscreva Pra não perder Mais nenhum vídeo Yeah Um beijo Fui Um beijo no coração Um beijo no coração